Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o número de mulheres que trabalham no Brasil aumentou 180% nos últimos 20 anos. Essa marca, além de confirmar a posição delas na cadeia produtiva, nos leva a pensar sobre as dificuldades de conciliar essa posição conquistada a duras penas com a criação dos filhos. Essa tarefa, que apesar das intermináveis discussões sobre a igualdade de gêneros, acaba por recair principalmente sobre os ombros das mulheres. O caminho para o sucesso no mundo do trabalho é difícil tanto para os homens como para as mulheres, mas elas enfrentam mais obstáculos. A maternidade muda a vida de uma mulher, muda as relações com o marido, com os parentes e também a de enxergar a vida profissional. A questão é que essa nova forma de ver o mundo muito raramente coincide com a cultura das empresas. Choques, tensões e culpa tornam-se frequentes. Então, no programa de hoje, a gente discute como os pais podem dividir melhor o tempo entre o trabalho e a educação dos filhos. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Mariângela Monteiro, que é psicóloga educacional e professora de psicologia e educação da PUC-Rio. Também aqui com a gente está a Daniela Conrado, ela é psicóloga e mãe de três filhos. E também com a gente, o Alexandre Crispi, ele é professor e CEO da rede de colégios Alub. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Compartilhe sua história, se você é um pai ou uma mãe que trabalha e tem filhos, conta para a gente como é o seu dia a dia. Pela rede social, tem duas formas de mandar o seu recado para a gente na internet. Primeiramente, no facebook.com.br canalfuturooficial, você encontra esse post aqui que você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada a sua questão. Daqui a pouquinho, eu vou estar aqui discutindo suas dúvidas com os nossos entrevistados. A outra forma de mandar recados online para a gente é no twitter.com.br canalfutura ou então perfil arroba canalfutura, é só mandar aí a sua dúvida. Tem também o nosso bom e velho telefone 0 operadora 21 3523 4098. Os números já estão aí na tela para você. Enquanto você manda o seu recado, eu estou aqui, boa tarde, aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom? Quero começar ouvindo a Daniela, que está aqui do meu lado. Ela, como eu já disse, é psicóloga e mãe de três filhos. Mas antes de a gente chegar na fase de ter os filhos e como ela compartilha, como ela faz esse balanço de trabalho, carreira e educação. Quero saber de você, Daniela. Desde o começo, antes de ter o primeiro filho, você fez algum tipo de planejamento? Você pensava como seria a sua vida, de fato, se dedicando à vida profissional, à sua carreira e também se dedicando à vida como mãe? Na verdade, eu trabalho desde os 17 anos e há 18 anos eu trabalho em empresas e antes eu não pensava em ter filhos, nunca tinha pensado. E mergulhei em empresas, na área de recursos humanos, que é a minha paixão e a maternidade realmente muda tudo. Depois que eu tive a minha primeira filha, a maternidade bateu de uma forma que a gente acaba repensando toda a nossa carreira, enfim, muda. Como a gente falou aqui, acaba mudando a visão da mulher sobre a maioria dos aspectos da vida. Exatamente, tudo. Valores, tudo. Maria Angela, nesse momento de uma mãe, no caso como a Daniela, teve a primeira filha ou primeiro filho, e aí começa a fazer esse balanço, de fato, invisto mais na carreira, invisto mais na educação. A gente pensando pelo ponto de vista do futuro dessa criança, e muitas vezes a mãe também não quer deixar de trabalhar, também tem que ter a sua realização profissional e pessoal. Muitas vezes, muitas mães se pegam ali com uma corda no pescoço nesse momento. Tem que fazer uma opção, não tem? Como é que a gente consegue entender esse momento? Pois é, o papel da mulher mudou consideravelmente na história, e hoje a mulher quer se realizar profissionalmente, tem toda uma atuação, assim, fora da vida familiar, com o seu trabalho. E o nascimento de um filho, realmente, ele traz mudanças muito significativas. Mas não seria o ponto de ruptura com aquilo que ela tem como desejo de se realizar também fora, através do exercício profissional. Eu acho que ela tem que tentar conciliar a educação do filho, a educação da criança, que fica, sim, aos cuidados e à dependência da família, mas principalmente da mulher, nos seus primeiros anos de vida, principalmente, para que também possa conciliar com o mercado de trabalho, com a sua atuação no trabalho. Possivelmente, não deixando de lado toda uma carreira profissional para que possa ser mãe, mas sabendo organizar-se de tal maneira que ela possa conciliar ser mãe com ser trabalhadora. Então, isso é fundamental. Bom, o Alexandre está aqui com a gente, ele é educador e também é pai, e também a gente pode pensar um pouquinho nessa questão de como os pais também têm que compartilhar um pouco mais as funções com a mãe, na hora de tomar as decisões sobre a educação dos filhos. E a gente vê cada vez mais as escolas recebendo essa demanda, essa responsabilidade. Queria ouvir de você um pouquinho, Alexandre, como profissional, educador e como pai também, como vê essa questão de que esse momento fundamental aí, chegou o primeiro filho, a família está começando, como que todos consigam estar ali balanceados, seguindo suas carreiras, mas também se dedicando à educação dos pequenos. Ah, isso é interessante. Hoje a família tem mudado, hoje eu brinco que tem pelo menos uns três tipos de família. Tem a família tradicional ainda, que é o pai e a mãe, tem a família que é só o pai, às vezes só o pai ou só a avó, e tem a família que às vezes é só a mãe. E tem a escola nesse momento. E hoje a educação passa, e a gente percebe isso na escola, eu como professor também tenho percebido, e muitas vezes a delegação da função da família para a escola. Muitas vezes a família, pela ausência de tempo, para essa nova fase da esposa, do marido, e por achar que às vezes está pagando, ou então porque está trabalhando muito, está estudando, um aluno quer seja da rede pública ou da rede privada, muitas vezes tem delegado para a escola essa função. E nesse momento também, às vezes tem um outro fator, que é a escola que às vezes não assume esse papel. Então, às vezes agora a escola delega já para um outro terceiro profissional. Às vezes para um psicólogo, a gente estava conversando, às vezes para um psicopedagogo, quando o aluno não está indo bem. Então, esse papel do pai e a mãe participar desde o início, não só no final do ano, quando o aluno já está numa situação mais delicada, com desempenho comprometido, ou até às vezes aparentemente bem, porque esse é o problema, quando o aluno está aparentemente bem, e aí a família nem sequer aparece na escola. O pai, pai muito menos. Então, o pai deve ir à escola, a mãe deve ir, principalmente, já desde o primeiro bimestre, naquela primeira reunião, acompanhar, ligar para a orientadora profissional. Então, esse papel da família... Saber o que está acontecendo ao longo de todo o ano na vida escolar do filho. Sim, sim, antes que fique tarde esse processo, sabe? Fique complicado. Eu quero ouvir da Daniela, então, um pouquinho mais sobre a história dela, que você, na verdade, por opção, conta para a gente. Resolveu parar de trabalhar logo no primeiro ano de cada filho. Isso, eu tenho três filhos. A Luísa, de 11 anos, o Lucas, de 8 anos, e o Pedro, de um aninho. E logo que nasce a Luísa, eu começo a sentir uma necessidade de ficar mais perto, quando eu estou grávida, curtindo a gravidez. Quando nasce o bebê, eu tenho a necessidade de ficar com ele, de cuidar dele. Pelo menos durante o primeiro ano de vida, o primeiro ano e meio de vida. E aí, onde eu estou, a empresa onde eu estou, eu me desligo. Isso aconteceu nas três vezes, nas três gestações, depois das três gestações. Eu me desligo da empresa para me dedicar full time, mãe integral, papel de mãe integral com os três. E não me arrependo, porque depois a gente tem uma certa dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. Então, isso eu ia perguntar para você, porque infelizmente a gente sabe que nas empresas, atualmente nos empregos no Brasil, a maior parte das empresas não estaria aberta para uma situação como essa. Como é que você percebe isso no momento que você quer voltar, dificuldade, como é? Sim, a gente sente uma certa dificuldade por ficar afastada, não só a licença maternidade, como depois desse período de um ano. A gente sente uma necessidade de se atualizar para estar enfrentando de novo o mercado de trabalho, que é muito concorrido, é muito exigente. Hoje as empresas exigem uma carga horária muito prolongada, não só as oito horas de trabalho. Você está... Normalmente nós temos celulares da empresa, então nós, na verdade, ficamos 24 horas por dia, conectados, disponíveis. Essa demanda só aumenta. É uma demanda... Exatamente. E é uma dificuldade muito grande de conciliar. Mas quando, por exemplo, no caso da Luísa e do Lucas, eu retornei quando eles tinham um ano e três meses. E a gente consegue conciliar, né? Mesmo trabalhando, eu retornava para casa do trabalho e cadê o dever de casa? Vamos ver o que está acontecendo, batendo papo com os filhos. Mas é o que a gente estava conversando, né? A gente merece uma capinha de super mãe, porque... Vai se desdobrando em vários papéis. Vai se desdobrar nos diversos papéis. Maria Angela, como você vê isso? Como o caso da Daniela, que conseguiu ter essa oportunidade de ficar mais tempo com os filhos, principalmente nesse primeiro ano, né? Que a gente sabe, tantos estudos comprovam, né? Que essa proximidade, essa atenção especial nesse primeiro momento da criança é fundamental para o desenvolvimento dela. Como a gente pode pensar, então, um pouco, depende num espaço, num mercado de trabalho um pouco mais flexível, que mais empresas possam oferecer essa condição aos funcionários ou que as mães também não se sintam tão culpadas em ter que voltar a trabalhar. A gente sabe que a realidade é que muitas têm que voltar logo depois do período de licença maternidade. Então, que mudança a gente pode pensar no mercado de trabalho a partir daí? A culpa é um sentimento que costuma acompanhar as mulheres, né? Quando tem que largar os seus filhos para retornar ao trabalho, principalmente nesse primeiro ano de vida. Que é um momento, assim, onde a afetividade, ela é tão importante quanto a nutrição alimentar, né? A criança se nutre nessa relação materna. E para haver esse desligamento da figura materna, é muito difícil. Eu diria que a Daniela teve muita sorte, né? De estar numa empresa e concede a ela esse tempo suficiente para que ela se adapte também à separação do bebê. Porque a dificuldade não é só do bebê separar-se da mãe, é da mãe se separar do bebê. E a gente vê que muitas empresas não têm concedido esse tempo suficiente para que haja essa adaptação às novas condições de vida da mulher e do bebê, né? E também vejo que a importância de termos mais creches para receber as crianças. Creches que tenham, assim, um projeto de educação que se alie ao cuidar. A criança, nesse momento, precisa muito de cuidados. E que seja aliado do cuidar também o educar. Já se educa a criança desde os primeiros anos de vida. Então, muitas creches costumam receber os bebês a partir de quatro meses, seis meses, o que é um caminho também para ajudar a mãe nesse momento em que ela tem que se ausentar desse cuidado tão próximo e tão necessário para o bebê. Outra pessoa que venha a ocupar esse cuidar e essa relação afetuosa com a criança também é significativa. Então, pensar num plano de estrutura educacional maior para as próprias creches. Então, muitas creches, muitas vezes, recebem a criança, tem um pouco de atividade, mas é muito mais lúdico. Quando ela não se pensa tanto, como você está dizendo, em oferecer, de fato, já uma educação desde esses primeiros momentos. É, hoje a educação infantil, ela é parte do processo, né? E ela deve se tornar cada vez mais ampla em termos de oferta para que as mães tenham aonde colocar o seu bebê com a garantia de que estará colocando o bebê num espaço que vai cuidar e vai educar essa criança. E depois, como a Daniela colocou, saber ter o equilíbrio, né? Eu fico muito preocupada com essa exigência que a mulher, eu diria também, né? O restante da família. Porque o pai também participa hoje mais ativamente do cuidar da criança do que tempos atrás. Então, assim, que quando se tem na vida familiar o tempo de convivência, não pode ser um tempo ocupado com um fazer que deixe de cuidar da criança. porque ao cuidar vai estar educando e se faltar esse momento, né? Que não deve ser também tido como um momento de cansaço, né? Como um momento de você se aborrecer porque está deixando outras coisas de lado para ficar com a criança. Porque aí vem a qualidade do processo. Esse processo de estar com a criança tem que ser um processo de dedicação e de amorosidade. e não assim, ai, mas que saco... Estou cumprindo mais uma tarefa em estar com o filho, não pode ser visto dessa forma. Exatamente. Alexandre, eu queria ouvir de você em relação ao que a Maria Angela aponta dessa dificuldade que muitos pais têm de até saber em qual instituição colocar o seu filho, ou na escola, ou mesmo na creche, que informações os pais devem coletar, que tipo de avaliação devem fazer da instituição de educação para ver se tem a ver com o que a família quer passar para o filho, se tem a ver com as rotinas da família também. Então, como a gente pode pensar nesse momento de escolha das escolas? Existem algumas escolas que se posicionam pela linha, pelo projeto político-pedagógico. Cada escola tem uma linha. Na verdade, as mesclam algumas linhas com predominância de outras. Então, tem escolas, por exemplo, que é muito comum o modelo conteudista, que é aquele que apenas passa conteúdo. Aí tem o construtivismo, e tem outras várias linhas, e hoje é uma das linhas que tem crescido, e eu tenho defendido muito, e na instituição que eu dirijo, a gente trabalha muito com uma linha que é conhecida como a pedagogia crítica, que é que os pais têm que se atentar, sabe? Porque muitas vezes o pai quer ter a mãe, quer ter aquela formação do filho, só que na hora de escolher a escola, não se atenta a isso. E a escola, às vezes, não se propôs a fazer aquilo que o pai espera. E aí gera um problema de expectativa. Então, o pai tem que se atentar, por exemplo, se a escola tem projetos que apontam a isso, como, por exemplo, cidadania, ética, direitos humanos, dentro da grade, tem escolas como a que eu dirijo, que tem isso já dentro da grade, e várias outras escolas. Então, ele pode, primeiro, já fazer uma pesquisa para conhecer. O que a escola trabalha no processo formativo? O que a escola trabalha no processo que envolve os pais no ensino com os alunos? O que aproxima a escola, aproxima os pais dos filhos com os alunos? Então, ele tem que atentar a isso. Uma das fontes que ele pode usar, muitas vezes a pessoa só atenta ao Enem como um ranking para escolher alguma escola pública ou privada. Isso é um equívoco, porque o Enem avalia apenas o processo final ali, só a base do desenvolvimento no conteúdo que a pessoa desenvolveu e capacidade de desenvolver alguns tipos de problemas. E a vida é muito mais complexa do que isso. Então, uma ONG que tem chamada atenção no país é a ONG melhorescolégios.org, porque lá eles avaliaram oito critérios, oito ou sete critérios, se eu não me engano, além do Enem. Então, eles avaliaram os projetos políticos, pedagógicos, políticos ambientais que as escolas que se destacaram no Enem. Quer dizer, das escolas que se destacaram no Enem, eles avaliaram a diferença entre elas. Então, ele saiu um ranking... Aproveitar, enquanto o Alexandre está falando, a gente vai mostrar na tela para você esse site, que é o melhorescolégios.org. Fala desse ranking... Isso! ...ão só simplesmente pelo resultado do Enem, né? Exatamente. Então, eles mostram as melhores escolas no país e com base nisso. Então, eles avaliam o custo-benefício da escola. Porque tem escola que, às vezes, o custo é muito caro, sabe? Então, o pai pode atentar a isso, sabe? Projeto político-pedagógico. Eles têm também um trabalho que é interessante, que eu acho que eles fazem tipo uma pesquisa na internet, de um modo geral, em redes sociais, para ver o que as famílias dizem. Sobre as diferentes escolas. Diferentes escolas, o que é dito de positivo ou negativo sobre as escolas. E eles traçam um ranking. Então, isso tem mostrado um ranking nos estados com os melhores colégios. Eu quero ouvir da Daniela, que já tem três filhos em diferentes cidades, como foi feita essa escolha, Daniela? Você avaliou o tipo de escola que ia colocar seus filhos? Se tinha a ver com a família? Como foi feito esse processo? Sim, né? Nós buscamos um colégio que... não só o Enem, eu acho também, eu concordo com você, Alexandre, um colégio acolhedor para as crianças. Mas, assim, a gente estava até conversando antes também o que... as crianças ficaram durante seis anos num colégio e nós tomamos a decisão agora de trocá-los de colégio exatamente para valorizar um colégio cidadania. porque o colégio que eles estavam, depois de seis anos, foram alfabetizados lá, ele estava focado muito no conteúdo. E acabou justamente o que você comentou no início, né? Essa terceirização de... para fono, para neuropediatra, para psicólogo. Então, esse novo colégio que nós escolhemos é justamente isso. Um colégio que tem aulas de cidadania, aulas de ética, que são... que é muito além do que o Enem, a escola de um colégio. É justamente isso. A gente tem várias perguntas que chegaram aqui já pelo Twitter, pelo Facebook. Obrigado a todo mundo de casa que está mandando o seu recado. O Matheus pergunta em relação às creches. É uma pergunta interessante que eu quero ouvir da Mariângela. De certa forma, se as creches não tiram os pais do foco da criança, se não afastariam os pais da criança. O que você acha, Mariângela? Afastariam os pais da criança? É, se não tiraria os pais do foco da criança. É a pergunta do Matheus. Eu acredito que não. A escola, ela entra como uma parceira. E a creche é parceira da mãe, da família, no cuidar das crianças. Então, não pode afastar. Pelo contrário, tem que aproximar, tem que fazer com que os pais participem. Quando a gente dá a recomendação de site, há que se entender também que é muito significativo que os pais compareçam antes de matricular seus filhos, à escola, que conheçam o projeto político-pedagógico da escola, conheçam as pessoas às quais ele vai entregar o seu filho para serem continuidade da educação. Chega um momento em que a família por si só já não pode mais suprir a criança de todo o conhecimento que ela necessita. É o que a gente falava também no comecinho aqui, muitas vezes os pais comparecem à escola quando são chamados, quando há um mau resultado, foi mal numa prova, é importante, o pai está presente ao longo de todo o processo de educação do filho. Exatamente, e o interessante é que muitas vezes isso até afasta mais os pais da escola, porque se ele só é chamado para ser cobrado ou para que ele seja passado problema com o filho, às vezes ele não quer nem mais. Então, ele tem que ser convidado e estar interessado em participar de todo o projeto da escola. e a família jamais vai ser substituída pela escola. Isso é importante também. É dizer, não pode delegar à escola que os valores sejam formados só pela escola, mas sim que sejam valores compartilhados. Por isso é importante o pai saber como é feito o projeto polícia pedagógico da escola, valorizando, como a Daniela e o Alexandre colocaram, a questão da cidadania, a questão da formação de convivência, a coletividade, porque enquanto a família trabalha a relação mais privada, pautada nos sentimentos afetuosos, nas relações biologicamente determinadas, a escola vai dar continuidade com conhecimentos que são significativos para o entendimento da vida. E a vida também não pode ficar fora da escola. A escola não pode ser uma instituição que vai ensinar conhecimentos que não tem a ver com o que a criança vai viver fora dela. E a mesma coisa, esses valores que a família ensina não vão ficar na porta da escola, eles vão entrar junto com a criança. Daí a responsabilidade é estar partilhando o que nós chamamos de desenvolvimento pleno. Não apenas o cognitivo, não apenas o afetivo, mas também o social, o emocional, o psicomotor, todo o desenvolvimento, todas as áreas de desenvolvimento da criança passam a ser trabalhadas nessa relação da escola com a família. Sendo que a escola tem algumas atribuições que de jeito nenhum podem ser feitas pela família. É um conhecimento sistematizado, planejado, organizado, mas que não pode envolver apenas os conteúdos, só a questão acadêmica, porque o ser humano é muito mais do que isso. Exato. A gente está quase chegando no fim do programa, eu queria ouvir ainda as dicas aqui do Alexandre, a gente voltando a reforçar essa questão da escolha da escola, como é que os pais podem se posicionar de uma forma melhor nesse momento, Alexandre? Tem uma pesquisa que aponta alguns dos critérios e o pai tem que se atentar. Um dos primeiros critérios que hoje já se destaca continua sendo, ainda é o primeiro, a recomendação de outros pais. Então, ele tem que se atentar a isso. Mas é interessante, como foi dito, que eles visitem a escola em loco. Agora, o segundo critério que é apontado hoje, que isso é interessante, é o trânsito. Muitos pais já têm escolhido a escola com base na distância e o tempo que o aluno gasta para chegar à escola. Porque muitas vezes esse cansaço de ficar uma, duas horas no transporte escolar, independente se ele vem de transporte público ou privado, isso desgasta o aluno e gera, às vezes, até um diagnóstico errado. Errônio sobre déficit de atenção. Vai ter um prejuízo para o próprio rendimento escolar da criança. Exatamente. Passar muito tempo ali no ônibus ou na van. Pois é, exatamente. Então, esse cansaço pode prejudicar ainda mais. E aí, outros critérios que o pai tem que se atentar e continua sendo um dos quatro, é o projeto político-pedagógico da escola. Então, ele tem que conhecer esse projeto político-pedagógico também como um dos diferenciais, para ver se ele se alinha com o objetivo da família. Então, esses critérios, a família tem que conhecer. E a família tem que ter a coragem, como foi feito pela Daniela, muitas vezes, de mudar o aluno de escola, se necessário for. Ou não tem que esperar o aluno reprovar ou esperar, depois de cinco, seis anos, descobrir que foi passando, está passando, aparentemente, está indo bem, está sendo aprovado, está na média, um pouquinho acima. Esse é o maior problema, que muitas vezes, depois de seis, sete anos, descobre-se que alguma das competências, habilidades que a escola deveria trabalhar não foi o que a família esperava. Então, ele tem que diagnosticar e se tiver que ser necessário, mude para uma escola, primeiro, próxima à sua região, segundo, que tem um projeto político-pedagógico, o quarto critério continua ainda sendo que é o critério custo-benefício, então, muitas vezes, a família não põe na conta no planejamento familiar o transporte, tudo isso, quando ele vai ver o custo-benefício de levar para aquela escola, está saindo muito caro. Então, ele tem que ter essa coragem, às vezes, põe isso na planilha, pensar na qualidade do aluno e, se necessário for, mudar de escola. Muito bom. Daniela, rapidamente, dicas para os pais, para as mães. É, não, só para complementar o que você está falando, o termômetro é a criança, né? Por isso que é tão importante, assim, nós estarmos próximos. Esse ano foi muito bom que eu fiquei com o Pedro, acabei ficando com o Lucas e com a Luísa também, eu senti que eles não estavam felizes. Então, acho que isso, a criança, né, você acompanhar o dia a dia da criança é o grande termômetro, se eles chegam felizes em casa. Muito bom. E aí, ter a coragem de tomar uma decisão e mudar. Muito bem, quero registrar aqui as participações da Carla, pelo Facebook, do Leandro, tantas outras que chegaram aqui para a gente, não conseguiu entrar em todas as questões, mas muito obrigado a você de casa pela participação. Obrigado, Alexandre, Maria Ângela e Daniela por ter iniciado comigo aqui no estúdio hoje do Conexão. Boa tarde para vocês. Obrigada. Obrigada a você. Então, você de casa, a gente volta a se ver amanhã ao vivo, às duas e meia da tarde, mais um Conexão Futura. Um abraço e até lá. De I dynastyach небes, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau